E aí galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui para fazer um vídeo muito rápido Eu estou com alguns problemas para postar vídeo no canal, por isso que não está saindo nenhum vídeo por enquanto Esse também vai sair sem edição nenhuma, no máximo uma musiquinha de fundo e tal Me desculpe por isso, mas infelizmente não está dando por enquanto para postar vídeo Então hoje eu só vim aqui mostrar alguns... Alguns não, dois tipos de corte que dá para fazer com cabelo mais ou menos grande Eu tenho um ano e um mês deixando o cabelo crescer Espero que ajude vocês aí, desculpe por não ter nenhuma edição nesse vídeo Talvez... não muito avançada, mas é isso Acompanhe aí os copos que eu faço E o máximo dois, valeu? Deixe seu like aí Acompanhe 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 aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.